Fala galera, tudo bem com vocês? E vindo para mais um vídeo, tudo bem? Tudo certo? Hoje, uma música mastruz com leite, brincar de amar, com um solo muito bacana, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, então por favor, deixe seu like, se inscreve no canal importante, ative o sininho que tem vídeo aqui no canal todos os dias, beleza? O que é isso aqui, querida? Dá tudo bom? E gente, tô com uma enxadinha aqui no rosto aqui, né? Tudo bem. Então, ó, esquece o like não. Afirmou? Então bora pro vídeo! Então, começando aqui, mastruz com leite, brincar de amar, certo? Essa musiquinha é muito legal, tem um exercício muito bom para os dedos, tá? Sem contar a agilidade também. Então, fica até o fim da aula pra você não perder nenhum detalhe, que eu vou passar também uma frase no baixo, que é bem bacana de fazer, pra você poder tirar, e uma forma também mais fácil pros iniciantes aí. Então, eu vou dividir aqui em algumas partes pra vocês, tá? Pra vocês pegarem parte por parte, ok? Já vou deixando o like nesse vídeo, se inscreve no canal que é importante, porque você ajuda muito no trabalho aí, ok? Então a música tá se passando aqui na harmonia, ela tá em sol maior, tá? Finalidade. Aí ela começa em mi menor, dó, lá menor, ré. Ok? Então ela começa com mi menor. Aí ela entra aqui, ó. Aí você vai pegar o si, o mi e o sol. Você vai voltar no mi, vai pegar o lá, o sol, fá sustenido, mi e dó. Então... Essa seria a primeira frase, ok? Ok? A segunda frase, você vai pegar no dó, mi, sol, volta no mi, lá, sol, fá sustenido, mi, dó e lá. Então ficou... Tá vendo? Mais uma vez. Você agora, juntando as duas partes. Primeira parte. Segunda. Terceira. Pegou aqui, ó. Pegou aqui, ó. No dó, mi. E vai pegar no lá. Volta no mi. Aí vai pegar no si. Lá. Sol. Fá sustenido. Mi. Ré. Então... Essa é a terceira frase. Mais uma vez. Mais uma vez. E a frase final. Pegando aqui, ó. Do ré. Fá sustenido. E vai pegar o lá. Volta no fá sustenido. Aí vai pegar o si. Lá. Sol. Fá sustenido. FZ. Fá sustenido. Sol. Fá sustenido. Mi. Então ficou... E volta no si de novo. Para você fazer a primeira frase de novo. Tá? Então, repetindo a quarta frase. E volta no si. Ok? Vamos agora todas as partes. Vamos lá. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. E aí você repete tudo novamente. Aí, você repetindo tudo. No final dessa frase aqui, ó. Quando chegar no fá sustenido. Você vai pegar aqui, ó. No mi. Ré, ré. Dó. Si. Vai fazer uma jogada de terça. Aqui, ó. Pegando o ré com o fá sustenido. Dó com mi. Si com ré. Lá com dó. E o sol com si. Vai entrar na parte do canto. Ok? Então, vamos lá. Repetir o solo novamente com o final. Você já fez a primeira parte. Fazendo a segunda. Segunda. Tá vendo? Depois que você entrou aqui, ó. No fá sustenido. Ele vai fazer. Tudo notinha simplesinha. E aí, entra na terça. E aí, começa a parte do canto. A parte do baixo é o seguinte. A parte que eu falei que eu ia facilitar, né? Então, mi menor. Lá menor. Lá menor. Ré. Mi menor. Lá menor. Lá menor. Ré. Sol Então essa seria a parte do comprimento do baixo De forma direta, de forma reta Só que lá no Mastro Scolete Ele faz uma jogada de baixo Então aqui você pode ver Que ele fez o I menor Aí no Dó Ele fez uma jogada Fez o Dó Si, Lá Aí ele veio pular aqui em cima Aí depois Agora ele fez aqui Pegando aqui Aí ele fez aqui O Lá Si Fá sustenido Mi Ré Aí aqui ele fez do Ré Aí pegou o Ré Ré sustenido E cai no Mi Esse aqui já é um pouquinho avançado Para quem está querendo estudar Pegar esse fraseado de baixo Ok? Mas ó Vou resumir Aí vai para o Dó Faz um ritmo Aí já faz a frase Tá vendo? Ele vai fazer um Lá aqui Tá vendo? Ele vai fazer um Lá aqui Você pode fazer também aqui ó Em vez de você fazer o Lá Aqui embaixo Eu faço o Lá aqui em cima Certo? É uma frase que se você escutar Você vai ver Olha lá Só que ela é um pouquinho chata de fazer Mas eu já estou fazendo aqui para vocês tentarem pegar Ok? E para acompanhar a música Sol Minim Mi menor Si menor Mi menor Na 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 Dó Ré Mi menor Dó Ré Sol Mi menor Si menor Mi menor Dó Ré Sol Então essa parte aqui é Sol maior Mi menor Si menor Mi menor Dó Aí o Ré Tá? Mi menor Dó Ré Sol Mi menor Si menor Mi menor Dó Ré Sol Você faz um arpejo Você pode fazer um Ré ou Sol Pegando a sétima Tá? Aí cai no Dó Ré Si menor Mi menor Dó Aí na parte do refrão Dó maior Ré Si menor Mi menor Dó Dó Ré Mi menor Dó Ré Si menor Mi menor Dó Ré 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 E aí volta o solo novamente Tá? Como é uma música rápida As passagens aqui O baixo ele acompanha de acordo, né? Com a nota Então Tudo bem? Pessoal É uma música É uma música que era um pouquinho chata de fazer Mas você faz ela devagarzinho Tá? Técnica por técnica Você consegue tirar ela tranquilamente Lembrando Sempre divido as músicas Parte por parte Vai tirando a parte da mão direita Depois tira a mão esquerda Tá? E se você gostou dessas dicas que eu dei aqui E outras Vem conhecer o meu curso Solsefona.com Todos os links estão aqui na descrição do vídeo Tá? Você não vai se arrepender Você aprende tudo do zero E vai até o avançado Com todas as técnicas possíveis Para você poder tocar de tudo aí Ok? Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau